Simone, da dupla com Cimária, é fã de uma peça bem estruturada e destacou o corpo enxuto em look da moda. Mais magra, Simone Mendes exibiu a nova silhueta em ensaio com Luisa Posse, Paula Lima e Fafá de Belém. A cantora se jogou na dieta e exercícios e o esforço já está fazendo efeito. Satisfeita com seu visual, a artista posou para as lentes do fotógrafo Jacques Dequequer e valorizou o corpo enxuto em corset modelador da Plié. Me disse os modeladores da arroba Plié.oficial, não fazem a gente se sentir poderosa, linda e gostosa, e tudo isso com muito conforto e respeito às diferentes curvas femininas, sempre valorizando o que cada uma de nós brasileiras temos de melhor, disse a irmã de Cimária no Instagram. Marido de Simone, Cacá Diniz reagiu ao registro. Mais linda do mundo, babou o empresário. Os seguidores também exaltaram a beleza da artista. Simone mulher que maravilhosa tu tá, disse outra. Que corpão Simone. Maravilhosa, falou um terceiro. Simone Mendes já dividiu com os fãs que travavam uma luta interna com a balança. Atualmente com 25 kg a menos, a cantora relatou como conseguiu esse resultado. A decisão de iniciar o tratamento com uma nutróloga foi uma das últimas tentativas da artista, que após uma bateria de exames, descobriu ter uma condição clínica que dificultava a perda de peso. Com o tratamento correto, Simone perdeu 25 kg e recuperou a autoestima de volta. O emagrecimento aconteceu em tempo recorde, e no fim de 2021 ela decidiu se submeter a uma cirurgia de remoção de pele, que ainda a incomodava.